Para de dar, meu amor, hoje o céu está tão lindo Vai chuvar, hoje o céu está tão lindo, doutor Vai chuvar, hoje o céu está tão lindo, meu amor Quando o inverno chegar, já chegou Meu Deus, eu quero estar, pode ir já Pode o outono mudar Eu quero estar, não pode ir Porque é primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor Dá com essa rosa Para de dar, dá com essa rosa Para de dar, dá com essa rosa Para de dar, meu amor, hoje o céu está tão lindo Vai chuvar, hoje o céu está tão lindo Vai chuvar, hoje o céu está tão lindo Meu amor Continua aí Você nem sabe o quanto eu cabi Para chegar até aqui Percoguei minhas filhas Antes de dormir Eu não sei